Olá, eu sou Paulo Cunha, neuropsicólogo e pesquisador do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Começa a nossa conversa com uma provocação para vocês, assim, sem moralismos ou ares de sermão. Mas vamos pensar um pouquinho sobre isso. Por que para algumas pessoas que bebem, só ter lembranças de flashes na noite anterior, ou ter até aquele apagão, às vezes é tratado como algo engraçado ou até normal? A gente tem até alguns filmes sobre isso, aquele Se Beber Não Case, vocês devem se lembrar, que é tratado de maneira bastante engraçada, mas a história verdadeira não é sempre assim. Eu pergunto assim, de forma direta, porque essa é uma forma bem recorrente de encarar essa situação. Você mesmo já deve ter ouvido muitas piadas e brincadeiras sobre esse assunto, ou até mesmo aquela famosa frase, se eu não me lembro, eu não fiz. A pergunta pode até soar retórica, já que todos nós sabemos que caberia uma longa resposta. Eu quero citar para vocês dois pontos importantes, que são fundamentais para pensar algumas questões comportamentais a respeito das bebidas alcoólicas. A glamorização em torno do consumo de álcool, e aí entra a questão da cultura do álcool, como ele é retratado socialmente, os papéis que ele desempenha, dentre outros aspectos. Segundo, e a banalização do uso nocivo? A normalização de encher a cara como se o excesso não devesse ser, no mínimo, objeto de reflexão. Vocês já viram ao longo do curso o que é considerado um uso nocivo de álcool, lembram? O blackout alcoólico, tema da aula de hoje, pode ser entendido como uma das consequências diretas desse tipo de uso. Mas, quando falamos em blackout, qual que é a imagem que vem à sua cabeça? Chamamos de blackout alcoólico quando o indivíduo não consegue lembrar de fragmentos ou períodos inteiros, de eventos ocorridos enquanto estava bebendo. Tecnicamente, dizemos que se trata de uma capacidade de formar memórias dos eventos ocorridos após a intoxicação alcoólica. Aqui vai uma explicação rápida sobre o processo de formação das memórias. Ele ocorre pelo menos duas etapas. Primeiro, se forma a memória de curto prazo, com o nome de alguém que a gente acabou de conhecer. Essa memória fica em nosso cérebro, disponível para uso, por alguns minutos. Dependendo da relevância dessa informação e até da emoção associada a ela, ela pode ser totalmente perdida ou pode se transformar em uma memória de longo prazo e permanecer assim inalterada por décadas. O álcool influencia a maioria dos estágios desse processo de armazenamento das memórias, mas seu principal efeito parece ocorrer na transferência de informações de armazenamento desse estágio de curto prazo para o estágio de longo prazo. Esse tipo de amnésia não causa prejuízo no resgate das memórias mais antigas, anteriores àquela ocasião, que ficam intactas. Por isso que é definida como uma amnésia anterógrada e pode ser dividida em dois tipos. Quando a incapacidade de lembrar de fragmentos do período, o que costuma ser mais comum, ou quando a pessoa é incapaz de se lembrar de toda a ocasião que ele esteve bebendo. Estamos falando aqui daqueles momentos em que alguém não lembra exatamente como voltou para casa, ou seja, a pessoa tem alguns lapsos, ou quando a pessoa acorda sem saber exatamente onde está, ou com quem está, o que pode ser extremamente angustiante e, claro, perigoso, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista social e até psicológico e emocional. Vocês sabem que esses exemplos são inúmeros e, muitas vezes, muito perigosos. Muitas pessoas pensam que a perda de memória está relacionada a desmaios ou aquelas situações em que, devido ao consumo excessivo do álcool, a pessoa acaba dormindo com uma pedra. Diferente de adormecer ou desmaiar por conta do excesso de bebida, durante o episódio de amnésia ou blackout alcoólica, a pessoa está acordada, apesar de ter prejuízo importante no julgamento e, principalmente, na retenção dessas informações ou do que ela fez durante aquele período. E, sem soar alarmista, eu acho que vocês concordam comigo que ter esse julgamento comprometido nesse nível não tem nada de engraçado. É aquela velha história. O sujeito pode não só colocar a si próprio em risco, mas também quem está à sua volta. Já falamos em outras aulas sobre os comportamentos associados ao uso nocivo do álcool, mas nunca é demais lembrar. Consumo nocivo de álcool aumenta o risco de envolvimento em brigas, acidentes, lesões e sexo desprotegido. Sobre esse último tópico, álcool e sexo, o curso terá uma aula específica sobre o assunto. Bom, mas voltando aos impactos do blackout alcoólico na saúde, e aqui vale lembrar da aula em que explicamos os efeitos do álcool no organismo, um estudo publicado no periódico científico Alcoholism, Clinic and Experimental Research, aponta que o aumento do número de problemas relacionados ao álcool geralmente ocorre entre 15 e 25 anos de idade, justamente o período em que o consumo nocivo é predominante, incluindo aqui o blackout alcoólico, como já falamos antes. Nessa pesquisa, dentre os jovens de 15 que já beberam, 30% já tiveram algum episódio de blackout alcoólico, sendo que essa porcentagem foi de 74% entre aqueles com 19 anos que haviam bebido. É importante ressaltar que para a maioria dos jovens, os episódios de blackout alcoólico não são apenas fatos isolados, o que pode então sugerir o desenvolvimento já de uma relação problemática com o álcool no presente e principalmente piorando no futuro. Para terminar, uma curiosidade ou alerta para alguns. A hereditariedade da amnésia ou blackout alcoólico é estimada em 50%. Nesses casos, o componente genético parece atuar por diversas vias, como pode ser o caso das pessoas que apresentam baixa resposta ao álcool, conceito que foi abordado na aula em que discutimos os fatores que influenciam os efeitos do álcool. Vocês devem estar lembrados. Para quem já teve um blackout alcoólico e longe de mim ficar na chave de não faça mais isso, vale pensar a fundo qual é o sentido que o consumo de álcool está ganhando para você. Dá para dizer que a piada pede um pouco a graça quando a gente não lembra muito bem como contava. Isso aí, pessoal. Obrigado por me acompanharem até aqui. Nos vemos mais para frente no curso. Até! Tchau! 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 Tchau!